Mais uma vez atendendo a pedidos, vamos de Petra! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, Breja Maníacos agora atendendo a pedidos. Várias pessoas, vários inscritos no canal, Vem um pedido, grava com a Petra Escura, Petra Escura. Petra Escura é uma cerveja preta de baixa fermentação, é uma Lager. Que tem o quê? Caramelo! Caramelo! É uma cerveja do grupo Petrópolis, ou seja, Itaipava. E tem 4,4% de álcool, não diz a quantidade de B.U., tem o que é Margot. Ela recebeu algum prêmio, Renatão? Ah, rapaz, em Londrina Bonito, né, cara? É! Em 2014, ela ganhou o prêmio do London International Awards. Awards. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? O quê? Nada. Eu não sei se a cerveja é borro mesmo. O voto não é bom, quero ver se a cerveja é borro. Vamos ver. Será? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. O que é a traque? É. A variação feminina do nome Pedro. Sabe por que eu falei isso? Porque eu gostei. Legal. Espuma de pouca consistência. Não, não ficou muito tempo, não. Está parecendo uma Coca-Cola com pouco gás. Não sei, mas também não estou sentindo cheiro nenhum. Cadê o caramelo? De longe, assim, o mal de tostado. Acabou a espuma. No teu, então, não tem nada, né, Fábio? Rapaz, então vamos lá. Provai. Vamos ver, vamos ver o gosto. Saúde. Bom, já com as minhas considerações, relação custo-benefício. Ela é uma cerveja que você encontra por menos de 3 términos golpistas. Ela tem uma carbonatação média, a espuma pouco persistente. Na boca, dá para sentir um pouco do mal de tostado, e claro, do caramelo. Mas vou confessar aqui. Como eu falei no vídeo da Caracu, é uma cerveja que eu consumo na minha casa. Eu gosto da Pedro. Nota. Nota 7. Renatão? Se não consumisse, então, imagina essa nota. E aí, mas o que você achou dessa beleza? Cara, não gostei. Não gostei. Pelo menos a minha não tem espuma. Eu bebo ela, não está sem graça. Sabe o Coca-Cola sem gás? Você bebe a Coca-Cola sem gás, se não der, se é legal. Também, para mim, é a mesma coisa. Ela tem pouco gosto do caramelo. Cara, minha nota é 5 para ela. Renato. 10 para a lata, que ganhou o long da internet. Acho que nem a lata, cara. 10 ganhou. Quem sou eu para questionar esse prêmio mundial da publicidade? Tem cada lata mais bonita que a cerveja. 10 para a lata. 2 para a cerveja. 2.12 dividido por 2. 6, lata 6. É isso aí. Pessoal, não esquece aí de comentar os vídeos. Ah, mas eu amo o Petra. Beleza, a gente respeita sua opinião. A gente quer que você realmente comente com a gente que você gosta ou você não gosta, se está concordando, discordando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar ali a notificação do sininho, né? Se inscreva também no Instagram para receber umas novidades aí, que de repente vai rolar umas promoçõezinhas aí. E se for dirigir, não beba. E se for beber a Petra, não me chama. Se for dirigir, não Petra. Mais uma vez, chama o Fábio. Não, Petra. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti